Música E ae pessoal, aqui é o Paloma Hoje estou jogando nas ranqueadas Enfrentando a boneca do terror A Lucia e também o Ryu O bom amigo Confira o vídeo até o final E é isso ai, bora pro vídeo Música Música Olha quem veio A bonequinha A bonequinha do mal A Annabelle Olha Não acredito Só pra tirar a minha vitória Cara, muito bom Pra ser verdade Com essa magia A Annabelle É a A noiva do Chucky Vocês escolhem, gente Puxa vida Ah, menina Calma lá Calma lá Ah, Lucia Não, desse jeito não pode Não pode Tava muito bom pra ser verdade Olha, gente Olha, gente Aô, menina Vou tirar todas as minhas vitórias Fica dando backdash Daqui a pouco Daqui a pouco Sai do monitor Tá Preula Estante pra trás Ah, gente Eu vou perder Que tristeza Ah Socorro Agora você vai ver Olha Shift Uh Para, menina Trabalho pra chegar perto Dessa menina Ah Não acredito Você vai ver Bora jogar Olha Perdi Foi todas as minhas vitórias Boneca do mal Bora, amiga Bola Ó Ah, Rio Agora você é meu amigo Tá bom, amigo Você agora é meu amigo Vai dar seu Hadouk aí Lá vai eu, gente Manda-se Jiraiya Olha Olha Agora você vai ver Ah, Rio Tudo bem De tanto enfrentar Rio Eu fico até mais tranquila De lutar com ele Pra cima Mia Fica aí Amigo Mio Toma Bilão Agora Agora ir pra cima Gente Pra vencer Lá vai Eu continuar De novo Vai Agora você vai ver Esse grupo Tá parecendo Mais tranquilo Ele tá Um amigo Hoje Oriar na cara Eita Farofa Toma Só mais um golpe Pra ganhar Gente Toma Ele tá Se preparando Ali Pra alguma Coisa Eu ia soltar O O CA Dele Mas Se tivesse Soltado Eu com o meu Lariate Teria vencido Ai Deu até um alívio Agora Aquela Lucia Ai Tirou todas As minhas vitórias Continuar Gente Toma Bilão Fica Acima Toma Eu sabia Bilão Toma Ele não pode desistir Só mais um pouco Ajoelhada na cara Pessoal Preciso continuar Positiva aqui Pra poder vencer Depois daquela Lucia Pode Soltar sua magia Que eu tô bem preparada Toma Eita Caqueto Amigo Eu lamento informar Mas você vai morrer Toma Esse meu VT é muito bonito Você ganha Yes E é isso aí pessoal Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Contribuam no Pix da Game Dove Que está na descrição E comentem E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma